Oi gente boa tarde, sou eu Hermes aqui do canal Ilha, estou aqui na praia do zumbi mostrando para vocês uma parte da praia do zumbi Para quem não conhece a ilha, estou mostrando para vocês uma parte dessa praia, conforme eu sempre digo a ilha do governador é um lugar muito aprazível e bucólica, vou dar uma caminhada aqui para vocês e mostrar para vocês uma parte da praia do zumbi já chegando na praia das pitangueiras, vai ser um videozinho curto para quem não conhece a ilha, essa é uma das outras praias daqui da ilha do governador, dando essa caminhada aqui à tarde para mostrar para vocês esse pequeno pedacinho Muita gente critica meus vídeos Porque meus vídeos eles são ao vivo, eu mostro para vocês o que é real, no momento real Alguns vídeos eu faço edição, outros eu não faço edição, mas a maior parte deles é assim mostro mostro o real, como realmente é, entendeu? Então estou dando essa pequena caminhada e mostrando para vocês parte dessa praia Veja a vegetação caindo, avançando sobre o mar, as árvores Faz tempo que eu não posto um vídeo, então resolvi fazer esses vídeos hoje E quero agradecer a vocês as visualizações que vocês estão fazendo no meu canal Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Pronto gente, vou dar uma encerrada aqui, ok? Parte da Praia do Zumbi, já chegando na Praia das Chutanguinhas Obrigado 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 Obrigado